Oi gente, trazendo mais um vídeo da loja XDX Inox, aqui da região do Paris, Canindé. Então gente, vou estar mostrando vários utensílios de cozinha, de restos modelos, jogo de facas, faqueiros, vários modelos, jogo de panela, jogo de utensílios de silicone, chaleia, entre outros produtos. Espero que vocês gostem, então vamos assistir o vídeo completo. Oi gente, eu sou a Letty Pinheiro, voltei aqui novamente na XDX Inox, que fica na rua X, número 648, Canindé, São Paulo. Então gente, aqui você encontra os melhores utensílios de cozinha com design sofisticado de luxo, loja de atacado e varejo. Voltei para conferir as novidades e atualizar os preços para você, gente. Vou começar mostrando os utensílios de cozinha aqui, ó, jogo de facas, diversos modelos de jogo de facas. Olha aí gente, aqui a tabela de preço, tá saindo 110 no varejo, no atacado tá saindo 90 reais, esse jogo de facas aqui, ó, giratório. Ele vem em várias peças. Olha aí gente, que lindo ele. Olha aí, vem descascador, vem tesoura, cor rosa, facas. Muito lindo. Esse aqui é o preço de varejo e atacado, ó, 110 no varejo e 90 no atacado. Olha aí, que lindo. Ele vem em descascador, vem as facas e a tesoura, giratório. E esse jogo de facas, na cor rosa, tá saindo 65 reais. Tem esse outro kit aqui, ó, completo, ó, com facas, descascador, tá saindo 48 reais. Tem vários modelos, várias opções de cores, tem de 55 reais, tem de 32 reais, cada kit desse daqui, ó, cada um tem um preço. Tem esse outro modelo aqui, que vem na cartela, esse aqui, ó, tá saindo 35 reais no varejo 80 reais no atacado. Várias opções de cores também, ó, nas cores rosa, azul, vem com descascador também. Olha aqui o preço de atacado e varejo. Olha aí gente, o kit vem com seis peças, várias cores. Olha aí, que lindo, gente, na cor azul. Tá muito lindo esse azul. Tem esse outro modelo aqui, que tá saindo 16, 18. Esse aqui tá 26 reais, olha aí a tabela de varejo e atacado. Olha que legal, gente, tem esse kit aqui, ó, que tá saindo 37 reais no varejo e 30 reais no atacado. Olha aí que legal, facas, descascador, tesoura, cabo de madeira. Se você está gostando do vídeo, gente, deixa seu like, deixa seu comentário. Olha, tem esse outro jogo aqui, ó, de facas, com cepo, com cinco peças. E ele tá saindo 98 reais no varejo e 85 no atacado. Aqui tem vários jogos de panelas lindas, gente. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar os preços, gente. Quando tem preço aqui na prateleira, eu falo. Porque, às vezes, não tem na prateleira. Olha, tem as tabelas aqui que tá saindo, ó. Na tabela tá falando aqui 745 no varejo, no atacado tá 645. Panelas de 450, no varejo, no atacado tá 400, panelas com 10 peças. Várias opções de cores. Olha aí, gente, vários modelos, várias cores. Tem com 9 peças, tem com 10 peças. Diferente de modelos. Só que não tem preço, assim, na caixa aqui, ó, na prateleira. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha essa aqui, que linda essas cores. Mas não tem preço, gente, nas panelas. Aqui na prateleira tá sem preço. Às vezes, quando eu venho aqui, gente, tem preço. Hoje não estou achando os preços. Essa aqui, ó, com 10 peças. Não vou nem mostrar muito as panelas, porque estão sem preço nas prateleiras. Tem esse jogo de utensílios de silicone aqui, ó. Tá saindo 45 no varejo. E 39 reais no atacado. Esse modelo aqui, gente. Estou tentando, gente, ver se eu acho o preço dele aqui na peça, mas não tem. Eu acho que tem aqui na tabela. Vou dar uma olhadinha na tabela de preços aqui. Tem esse outro modelo aqui também, ó. Com mais peças. Só que também não estou achando o preço dele. Vou dar uma olhadinha na tabela se tem o preço dele. Olha aí, várias opções de cores. Olha aqui na tabela tá falando só o preço do menorzinho. Que tá saindo 45 no varejo e 39 reais no atacado. Mas não tem o preço do outro. Então, gente, eu acho chato de gravar aqui, porque não tem preço em todas as peças. É muito difícil. Tem essas mini colherzinhas aqui, ó. Que tá saindo 20 reais com 6 peças. Várias cores. No dourado, cor de prata. Tem esse pacotinho aqui, ó. De mini colheres. Tá saindo 10 reais cada pacotinho. Qualquer um desses aqui, gente. Olha aí que legal. Todo decorado. Tem dourado, rose gold. Olha aí, cada cor bonito. 10 reais qualquer pacotinho desse. Olha esses colherzinhas aqui, ó. Com pedraria, coloridas. 10 reais cada pacote. Olha essa dourada que linda. Olha, esse aqui é um suporte para almôndegas. Tá saindo 4,50. No varejo, no atacado, tá saindo 4 reais. Aqui tem vários talheres dourados. Olha, gente. Tem um kit bem legal aqui, ó. Que vem tudo junto. Um kit aqui, ó. Completo. De colher, ó. Mini colher. Vem garfo. Tá saindo 51 reais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aí, gente. Vem o kit completo, ó. Com mini colher. Colher grande, garfo. Olha aí. 51 reais. Vem tudo. Esse pacotinho aqui, ó. Completo o kit. Olha que linda essa chaleira. Eu acho ela muito linda, gente. Tá saindo 70 reais. Olha que bonito. Com esse detalhe dourado, preto. Tá muito lindo. Se você gosta desses conteúdos, gente. De achadinhos para o lá. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Tem essas garrafas térmicas aqui, ó. Que tá saindo 46 reais. Ó, cor preto, dourado. Olha aí, que legal. Deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês. Olha essa preta aqui, ó. Que bonita. 46 reais. Olha esse mix aqui, ó. Que legal. Bem grande esse. Olha que lindo. Para você bater as vitaminas. Bater o whey. Olha que legal. Só que tá sem preço, gente. Eu vou dar uma olhadinha na tabela. Ver se eu acho o preço dele. Olha, tem essa tabela aqui, mas eu não sei se é o preço dele, ó. Tá saindo 18 reais no varejo, 15 reais no atacado. Mas eu não tenho certeza se é o preço desse. Ou se é desse menorzinho. Não tem o preço aqui. Tem esse outro modelinho aqui, ó. Também menor. Só que eu não estou achando o preço também, gente. Não tem preço aqui na prateleira, na caixa. Tem esse outro aqui. Tá saindo, acho que 23 reais, gente. Tem essa caneca também, que é um mix. Ela tá saindo 28 reais, essa caneca. Olha que legal. Para você bater as vitaminas já no copo. Tá saindo 28 reais. Olha aí a caixa dele. Tem esse mix aqui, ó, de garrafinha. Esse aqui tá 18 reais. É uma garrafinha mix. Para misturar as vitaminas, as frutas. Tem esse moedor de café, ó. 55 no varejo, 45 no atacado. Tem também moedor de grãos. Deixa eu mostrar aqui. Vários moedores de grãos. Esse tá saindo 40 reais no varejo. E 38 reais no atacado. Vários modelos de moedores. Olha a tabela aí, de preço. Moedor de grãos. Olha aí, vários tipos de grãos. Olha, tem esse mix aqui, ó. Que tá saindo 30 reais no varejo. E 25 reais no atacado. Aqui em cima tem esse moedor aqui, ó. Que tá saindo 22 no varejo e 19 reais no atacado. É um triturador. Se você está gostando, gente, curta, comenta, compartilha. Aqui tem vários mix, duplo, ó. Preço de varejo 20 reais no varejo e 17 reais no atacado. Olha que legal. Tem esse mini ar-condicionado aqui, ventilador. Ele tá saindo 33 no varejo. No atacado tá 28 reais. Olha aí a tabela de preço. Tem preto, branco. Tem esses mini ventiladores aqui, ó. Com LED de mesa. Ele tá saindo 23 reais no varejo. E 20 reais no atacado. Tem esse outro modelo que é o de ventilador. Esse aqui, ele abre e fecha. Ele é de pezinho. Ele tá 22 no varejo e 17 no atacado. Olha aí, ele tá fechado. Você abre ele, ele tem um pezinho. Tem essa mini lavadora aqui, ó. Máquina de lavar roupa de 150 reais por 120 reais. Gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ativa o sininho das notificações para não perderem o vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. E ativa o sininho das notificações para não perderem o vídeo.